Olá, sou o professor Atiã do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos, continuando com as resoluções de questões da Banca IBADE, concurso para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. As inscrições encerram-se no dia 12 de julho. As provas estão marcadas para o dia 27 de agosto de 2023. A banca designada é a Banca IBADE, Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo. Portanto, vocês continuem acessando o meu canal para que vocês conheçam o perfil da Banca IBADE e, principalmente, o nível das questões de matemática e de raciocínio lógico. Então, vamos para os comentários, duas questões. Uma de probabilidade e uma de geometria, utilizando o teorema de Pitágoras. Essas duas questões são referentes ao item 6 e 15 da bibliografia do concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Vamos para os comentários das duas questões. Um cercado está sendo preparado para receber a ema branca com sua bela plumagem e olhos azuis. Ele terá o formato de um triângulo retângulo, com dois dos seus lados maiores, medindo 12 metros e 13 metros. O perímetro desse cercado deverá ser de quantos metros? Vamos fazer um desenho aqui representando esse cercado para receber a ema. Temos um triângulo retângulo, um ângulo reto marcado aqui embaixo. Lembrando que, desses dois lados aqui, muito importante, o lado maior representa a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, este aqui, esta medida aqui, é exatamente a hipotenusa do triângulo. O outro vai ser o cateto maior, 12 metros. Eu preciso saber o perímetro desse cercado, a medida desse cateto menor. Logicamente, toda vez que aparecer um triângulo retângulo, relacionando as medidas dos lados, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras, que diz, o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado desse cateto, mais o quadrado desse cateto. Então, temos o quadrado de 12, mais o quadrado de x, é igual ao quadrado de 13. Eu vou colocar sempre, sempre não. Nesse caso, como uma das variáveis é o cateto, eu vou colocar no primeiro membro. Agora, vamos calcular o quadrado de 12, que é 12 vezes 12, dá 144. O quadrado de 13, 13 vezes 13, dá 169. Então, nós temos 144 mais x quadrado, igual a 169. Daqui nós tiramos que x quadrado vai ser 169 menos 144. Efetuando esta diferença aqui, dá 25. Logo, x quadrado é igual a 25. Daqui nós tiramos que x vai ser a raiz quadrada de 25. Como aqui eu tenho uma equação do segundo grau, eu tenho que pegar a raiz positiva de 25. Portanto, x vai ser igual a 5 metros. Ou seja, este cateto mede 5 metros. Logo, o cercado aqui vai ter o seguinte perímetro. O que é um perímetro de uma figura geométrica plana? É a soma das medidas dos lados. Somando 12, mais 5, mais 13, eu tenho exatamente 30 metros. Alternativa, letra D. Questão bem importante para vocês que irão prestar o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Vamos para a questão seguinte. Para realizar uma festa, Pedro conta com a ajuda de seis amigos, dos quais quatro são homens e duas são mulheres. Escolhendo-se dois amigos ao acaso, quer dizer, aleatoriamente, qual a probabilidade de escolher um homem e uma mulher? Nós temos aqui dois eventos independentes. Ser mulher e ser homem são eventos chamados independentes. Portanto, nós temos o seguinte. Lembrando, o que é a probabilidade de um certo evento? São o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Eu posso representar uma probabilidade em formato de fração ou em forma de números decimais ou em porcentagem. Nesse caso aqui está em forma de fração. Então, o que nós temos? Vamos pegar, calcular a probabilidade de ser um homem. Basta verificar. Quantos homens nós temos? Quatro. Então, esses são os números de casos favoráveis. De quantos possíveis? Seis. Então, é a razão quatro dividido por seis. Agora, vamos calcular a probabilidade de ser mulher. Quantas mulheres no grupo? Dois. Então, número de casos favoráveis. E o número de casos possíveis continua seis. Então, só que eu quero a probabilidade de ser homem e mulher. O que significa esse E? Significa que eu devo multiplicar esta probabilidade de ser homem vezes a probabilidade de ser mulher. Então, a probabilidade de ser homem e mulher é quatro sextos vezes dois sextos. Multiplicando isso aqui, dá oito e trinta e seis avos. Não tem essa alternativa. Eu devo, então, simplificar esta fração por quatro. Dividir oito por quatro. Trinta e seis por quatro. Nós encontraremos a razão quatro nonos. Portanto, a alternativa é a letra C. Então, vocês que irão prestar concurso para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Muita atenção em questões de probabilidades e também aplicação do Teorema de Pitágoras. Gostaram? Então, não esqueçam. Façam sua inscrição no canal. Se você está interessado nas demais videoaulas para o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ativem o sininho. Assim, vocês receberão as notificações das videoaulas de matemática e de raciocínio lógico. E se vocês gostaram desta videoaula e também das videoaulas que estão na playlist Concurso Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Banca e Bade, dê um like, porque isto é muito importante para o crescimento do canal e também uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas do canal. E se você está estudando para este concurso específico e também outros concursos que estarão sendo realizados neste ano de 2023, cliquem na playlist Concurso Prefeitura Desculpa, aqui não é Prefeitura de Itú, desculpa, esqueci de mudar. Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Banca e Bade. Então, esqueçam o que está escrito aqui. Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Banca e Bade. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas. Polícia Militar do Rio de Janeiro